Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Antes nós temos mais um episódio Cortes. A ovelha perdida. Qual de vocês que possuímos 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente aos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependeu do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A parábola não quer dizer que Deus prefere o pecador ao justo, ou que os justos sejam hipócritas. Ela ressalta o mistério da graça de Deus, que se alegrem a acolher o pecador arrependido ao lado do justo que se mantém reto. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!